Primeiramente, muito boa tarde, né? Muito bom dia aos que não almoçaram e declaro aberta a a sexta reunião pública extraordinária da Agência Nacional de Energia Elétrica de 2021. Solicito ao nosso secretário que apregue o primeiro e único processo da pauta. Processo 48.500.001755-2021, traço 50. Assunto. Requerimento administrativo interposto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, com vistas à alteração do despacho nº 1182-2021. Diretor-Relator, Efraim Pereira da Cruz, informo que não há pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, conforme eu já apregoei aos senhores, a gente está aqui revisitando o processo que nós já decidimos lá sobre minha relatoria, naquele caso lá de Manicoré, no tocante ao suprimento de Manicoré, mas no tocante à questão do óleo diesel, tendo em vista que a PowerTech, que é a empresa detentora da concessão, lá está com problema e está em ambiente de recuperação judicial. Nós tomamos uma decisão para depósito por indicação da conta do supridor, a Câmara de Comercialização solicitou uma alteração por parte da agência, em que essa alteração seja no sentido de que o depósito seja feito diretamente na conta do supridor de combustível, que no caso lá é a ATEM. Então, feitas essas considerações, esse é o que eu tinha a relatar. Procuradoria? Senhor diretor, relator, a Procuradoria acompanha esse caso já há um certo tempo e não visualiza qualquer óbice. Muito grato, nosso ilustre Procurador-Geral. Então, senhores diretores, feito, e por ser de conhecimento geral de todos os problemas que a gente está elencando, e por ser uma sugestão vinda também da Câmara de Comercialização, que julgo ser aqui um dos maiores parceiros da agência no tocante à dar vazão a essas questões da CCC, eu peço, venha aqui aos demais, para passar diretamente ao dispositivo de voto. A partir dessa análise do que consta no processo 48.500, 1.755 de 2021, traz 50, voto por reformar o despacho 1.182 de 2021, no sentido de determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na condição de gestora da conta de desenvolvimento energético que proceda ao reembolso do custo de combustível da UTE Manicoré, UTE PAM 037729-5.01, diretamente ao supridor de combustíveis, em montante sujeito aos limites regulatórios correlatos, mediante prestação de documentos fiscais comprobatórios, registrando contabilmente tais valores à Amazonas Distribuidora de Energia S.A. é o voto, senhores diretores. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o relator. Senhores diretores, a diretoria, por unanimidade, decidiu reformar o despacho 1.182 de 2021, no sentido de determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, na condição de gestora da conta de desenvolvimento energético CDE, que proceda ao reembolso dos custos dos combustíveis da usina termoelétrica UTE Manicoré, UTE PAM 037729-5.01, diretamente ao supridor de combustíveis, em montante sujeito aos limites regulatórios correlatos, mediante prestação de documentos fiscais comprobatórios, registrando contabilmente tais valores à Amazonas Distribuidora de Energia S.A. Senhores diretores, peço aí gratidão e compreensão por terem concordado com a deliberação dessa reunião extraordinária e agradeço ao nosso ilustre secretário-geral e toda a sua equipe e declaro encerrada a sexta reunião pública extraordinária, desejando um bom almoço, um bom dia a todos.